promoção torcida mid são diversos prêmios para torcer pelo brasil é por loja participante é sim para saber como participar você vai ter que escolher o seu estado deixa eu escolher o meu estado aqui que é são paulo ó muitos estados participam eu não contei mas eu acho que são todos e a cidade a minha cidade é ribeirão pires deixa eu ver se tem ribeirão pires tem sim ó selecionar a loja a loja participante ribeirão pires é o atacadão e aí na sua região você vai escolher a sua loja participante bora lá ver como é que funciona essa promoção quais será que são os prêmios eu vou explicar tudinho depois da vinheta bom eu ainda não comprei mas eu vou fazer um simulado para poder entrar na promoção eu coloquei o cnpj do atacadão de ribeirão pires e agora consegui entrar veja como é fácil participar compre cinco mid ou mid zero e de zero nunca vi eu acho que deve ser o fit né deixa eu ver os produtos dos participantes não tem me dizer assim ó eu acho que deve ser um lançamento novo mas o fit também participa ó tem toda a linha de produtos detalhadamente no site da promoção beleza então deixa eu voltar lá para o início de novo aí você se cadastra guarda seu cupom fiscal pode se cadastrar pelo whatsapp aqui na minha região é 912 90 84 20 eu não sei se no seu estado vai ser o mesmo número tá então fica atento a isso concorre aos prêmios e boa sorte confira os prêmios um carro zero quilômetro e dezenas de camisetas para torcer pelo brasil e mais todo dia 150 reais de um chute ano chegou e descubra se ganhou deixo aí para as dúvidas com o período da promoção no dia 8 de agosto que é o período de compra né mas ela tá disponível para cadastro a partir do dia 15 de agosto e até 15 de novembro quem pode participar da promoção maiores de 18 anos e quem não pode participar pessoas envolvidas na promoção né empresa promotora funcionários de redes aderentes etc e tal quais os estabelecimentos participam da promoção aí você tem que ir lá no início do site e ver na sua região qual estabelecimento participante quais produtos que participam da promoção mid mid zero ou fit ou qualquer outra versão que venha ser lançada desses produtos desde que comercializados exclusivamente nas redes aderentes participantes modalidade da promoção tem sorteio e vale brinde como faz para participar você adquire cinco unidades dos produtos participantes e cadastro com fiscal no site ou pelo whatsapp se eu comprar produtos iguais de repente eu comprei cinco mid de laranja eu posso cadastrar pode sim eu particularmente prefiro né porque na hora do cadastro se eles pedem pra identificar o sabor aí o identificam só mas aí fica a critério de cada um eu devo guardar as notas e cupons fiscais sim se eu perder a nota cupom fiscal tenho direito a receber a premiação se eu for sorteado não você tem que apresentar todas as notas e cupons fiscais que comprovem a compra de todos os produtos cadastrados na promoção então a dica que eu dou fotografe o cupom abram uma pasta no celular ou no computador e guardem o cupom fiscal porque você vai ter que mandar digitalizado mesmo beleza qual o prêmio ofertado na promoção será afetado como prêmio em cada rede aderente um certificado de ouro de 68 mil reais vinte e cinco vouchers online da loja nike com a sugestão para compra de uma camiseta de futebol no valor de quatrocentos reais na promoção vale brinde cada rede aderente noventa e três créditos na carteira digital só picpay no valor de 150 reais e quando será sorteio 19 de novembro regulamentos também não vou entrar em muitos detalhes ó tem regulamento do sorteio e vale brinde sorteio eu vou pular logo para os prêmios deixa eu ver como é que funciona tem que mudar a página aqui ó então a página 2 de 68 aqui ó rede atacadão 68 é porque escolhi a rede atacadão né supermercados bh também tá aqui apesar de não ser da minha região mas veja aí na sua região se você tem loja participante e vale brinde são aqueles que eu falei eu não gosto de regulamento assim eu gosto daquele que você corre o mouse e já acessa isso aqui você tem que ficar mudando as páginas noventa e três créditos na carteira digital picpay no valor de 150 reais por rede aderente ah aqui fala mais fácil eu podia ter feito isso beleza mas agora já foi tá então vamos lá sorte para todo mundo sorte para mim com certeza eu vou comprar são produtos baratos a gente não gasta muito e acaba participando da promoção tamo nessa